Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar uma série chamada Electric Dreams. Um chefe de polícia traumatizado tenta superar seus medos, mas acaba afetando toda a sua existência. Em um restaurante, Sarah parece distraída enquanto seu parceiro, Mario, divaga sobre os membros da Gandhi, Harry's e Bakshi voltando para os Estados Unidos, apesar dos riscos. Ele então pede as batatas fritas de Sarah e a chama de dedo. Isso atrás de volta a realidade, então ela o corrige dizendo que são batatas fritas. Mario acha que eles estão em uma busca inútil, mas Sarah insiste que seus suspeitos estarão lá e os levarão ao chefe, Colin. Ao vê-lo emocionada com isso, Mario sugere que ela precisa de uma pausa, mas Sarah insiste que está bem, então ela paga as contas e vai embora. No caminho de volta para a delegacia, Mario lembra a Sarah que ela não está cuidando do caso sozinha porque o massacre afetou todo o departamento. Três das vítimas estavam mesmo na aula de Mario na academia, então ele também quer encontrar Colin e o grupo responsável por suas mortes. Mais tarde, em casa, a esposa de Sarah, Kate, a encontra bebendo seus problemas, então ela lhe dá uma massagem para confortá-la. Durante isso, Sarah observa como todos querem que ela siga em frente, mas toda vez que ela fecha os olhos, ela se encontra de volta na rua, ouvindo os tiros como se estivesse acontecendo novamente. Kate garante a ela que está no passado, mas Sarah sente que parte dela ainda está lá, deitada em uma poça de sangue e esperando sua vez de ser morta. Na esperança de aliviar seus medos, Kate mostra a ela um dispositivo que lhe dará outra vida. Ela compara isso a ser outra pessoa em um sonho com novas regras e realidade. Sarah se pergunta quem ela será no outro mundo, mas Kate observa que a experiência de cada usuário é diferente, pois a nova persona será baseada nos pensamentos e sonhos do usuário. Ela insiste que são férias de sua vida real, o que convence Sarah a tentar. Kate prepara o dispositivo para sua esposa, programando-o por duas horas como teste. Se Sarah não gostar, ela pode simplesmente devolver. Ela espera que Sarah faça uma pausa de ser ela mesma, ao que sua esposa responde que não merece Kate por ser muito carinhosa. Depois, Sarah ativa o dispositivo e acorda como um homem chamado George. Outro homem, Chris, o ajuda a se levantar, pois ele está sangrando na cabeça. George não tem noção do que está acontecendo, mas Chris acha que ele está brincando. Chris pega sua arma, mas uma gangue os encurrala e os leva para seu chefe, Colin. Colin acusa George ter feito algo, acrescentando que ele poderia ter evitado aquele incidente se tivesse feito o que pediu. Ele então ordena que seus homens peguem George e coloquem a mão na mesa. Ele ameaça cortar o dedo e deixá-lo a comer. George entra em pânico quando Colin coloca uma lâmina em sua mão, apontando para seus dedos. Desesperado, ele se liberta e começa a lutar contra seus captores. Isso permite que Chris roube uma arma e comece a atirar, mas Colin foge. Chris tenta atirar no carro de Colin, mas ele ainda vai embora. Enquanto George se afasta, Chris diz a ele para correr antes que a polícia chegue. Quando eles chegam ao carro, George fica confuso porque o veículo é dirigido manualmente, ao contrário de seus carros inteligentes na vida real. Então ele deixa Chris dirigir. Percebendo seu comportamento estranho, Chris sugere ligar para Paula, mas George não sabe quem ela é. Com isso, Chris acha que está perdendo suas memórias, então pergunta se ele se lembra dele. Ao que George se lembra, preocupado, Chris o leva para casa. Em casa, Paula verifica George e acha que ele está com uma concussão, então ela o aconselha a ficar acordado pelas próximas seis horas. George aponta que suas memórias estão voltando lentamente, então Paula testa isso fazendo perguntas pessoais durante isso. George se lembra de ser um bilionário que possui uma empresa chamada Vacuum Data System. Paulo está feliz que sua memória está se recuperando, então ela se prepara para sair. No entanto, ela para e pergunta a George se ele quer que ela fique, ao que ele recusa, mas agradece. Depois que ela sai, Chris entra e informa que a polícia encontrou o score, mas não rastreou o Colin. Quando George ouve o nome, ele vê fabaques dele e começa a entrar em pânico. Vendo isso, Chris tenta ligar para Paula, mas George o impede, pois seu problema é mental e ele sente vontade de chorar. Chris tenta confortá-lo, simpatizando que não é fácil superar o que aconteceu. Isso desencadeia outra memória de um tiro, fazendo George se sentir assustado. Chris o aconselha a dormir, mas Paula diz que ele deve ficar acordado por seis horas. Pensando nisso, Chris sugere sair de férias sem sair de casa usando a criação de George, um protótipo de fone de ouvido semelhante ao aparelho de Sarah. Ele se pergunta se poderia usar o fone de ouvido, mas George lembra que, como cada fone de ouvido tem um mapa de pulso neurônico projetado exclusivamente para o córtex pré-frontal do usuário, tudo que Chris verá com o fone de ouvido são linhas brancas. Isso é algo que ele explicou antes quando apresentou o dispositivo à sua empresa. George então agradece a Chris e usa o fone de ouvido. Segundos depois, ele retorna à vida de Sarah. Confusa, Sarah se levanta e verifica a janela para ter certeza de que voltou a si. Ela percebe que já é de manhã, embora Kate tenha programado as férias para trabalhar apenas por duas horas. Mais tarde, Sarah se encontra com Mario no restaurante, onde ele fala novamente sobre como, se seu palpite estiver correto, quatro dos criminosos mais procurados correm o risco de ficar nos Estados Unidos. Sarah não presta atenção e percebe um homem pegando gelo e outro bebendo chá. De repente, ela pergunta a Mario se a comida tem um gosto diferente, já que ela não tem gosto de nada. Ela então pede desculpas por não ouvir, pois sente que está em outro lugar. Mario acha que as férias realmente afetaram, pois nunca a viu tão distraída. Ele então pergunta novamente se ele pode comer suas batatas fritas, mas ainda o chama de dedo. Depois, Sarah explica suas férias, dizendo que é como um sonho coerente. Ela se lembra de como quanto mais tempo ela estava lá. Mais familiar o mundo era para ela como se ela se lembrasse de uma vida diferente. A parte assustadora é que ela também se lembrava de sua vida real lá, mas era como se ela estivesse se lembrando dela pela primeira vez. De repente, Mario recebe uma denúncia sobre a quadrilha marcando um encontro com Colin na cidade. Isso confirma o palpite de Sarah, embora ela fique desconfiada, pensando que a gangue facilmente caiu em seu colo. No entanto, eles dirigem-se ao local. Durante a investigação, Sarah reconhece o local como aquele em que acordou como George. Eles avistam Harry e Bakhti andando. Então eles silenciosamente seguem e os veem se encontrar com Colin e discute seu novo plano com sua gangue, dizendo que eles destruirão a base política bombardeando a prefeitura. Antes de dizer mais, Colin convida os homens para discutir dentro de sua casa. Vendo isso, Mario tenta chamar reforço, mas não consegue sinal. Então ele sai. De repente, um homem busca Sarah por trás, mas ela consegue revidar e corre. No entanto, outro homem a persegue e joga um dispositivo de choque nela, fazendo-a desmaiar. Quando ela perde a consciência, ela retorna ao corpo de George. Enquanto caminhava para sua reunião, George de repente se sente tonto quando Sarah assume, mas ele recusa ajuda e apenas pede água. Eles prosseguem para uma reunião com o departamento de justiça, que acusa George devagar pela cidade como um Bruce Wayne da vida real. Seu advogado defende que ele não esteve envolvido em tais coisas, enfatizando que ainda está se recuperando do vídeo do assassinato de sua esposa que se tornou viral. Isso desencadeia a memória de George de um vídeo em que uma mulher foi mantida sob a mira de uma arma espancada. O ataque de pânico faz com que ele vomite, encerrando assim a reunião. Ele volta para casa e Paulo examina, diagnosticando-o com uma concussão grave que está afetando sua memória. George ressalta que não quer se lembrar de tudo, embora esteja confuso sobre como uma pancada na cabeça o fez esquecer sua esposa. Ele também percebe que não tem fotos dela em sua casa, então Paulo conta que ele as levou depois que ela faleceu. Ela menciona que o nome de sua esposa é Kate, alarmando George. A mulher puxa uma foto de sua esposa de seu telefone, e ele vê que sua esposa é a mesma Kate do mundo real. Isso desencadeia sua memória da Kate deste mundo, deixando-o emocionado. No entanto, a memória se mistura com o assassinato de Kate e a verdadeira Kate com Sarah no outro mundo. Confuso, ele diz a Paula que são duas catis. Tendo ouvido sua história de outra vida, Paula acha que é um déjà vu, que é simplesmente um atraso na transmissão de informações em tempo real de um hemisfério para outro. Quando o segundo hemisfério a recebe, cria uma breve dissonância na percepção, fazendo com que o córtex cerebral a interprete erroneamente como memória e levando o cérebro a supor que um evento aconteceu duas vezes. No entanto, George sente que não é um déjà vu, já que as memórias são reais. Paula aponta que as memórias são eventos simulados de seu fone de ouvido VR, então seu cérebro pode estar tendo problemas para processá-las. Quando ele não está convencido, Paula ressalta que neste outro mundo, ele é um super policial com um carro voador e casado com Kate, que ainda está viva e passa bem. Ela comenta que é como uma fantasia digital, o que pode fazer com que ele perca o controle da realidade. Suas experiências virtuais podem estar atrapalhando sua recuperação e ele pode acabar com danos cerebrais permanentes ou graves. Pensando nisso, George cede e promete parar de usar o fone de ouvido. No entanto, quando Paula sai, ele imediatamente usa o aparelho e volta para Sarah. Quando Sarah acorda em um hospital, Kate e Mario a cumprimentam e revelam que Colin e sua turma foram capturados após a chegada do reforço. No entanto, Sarah sente que tudo é um sonho. Mais tarde, em casa, Sarah e Kate fazem amor. Kate sarcasticamente pergunta se ela não faz amor com outras pessoas durante as férias, ao que Sarah confirma. Isso surpreende Kate, garantindo à esposa que não será traição, pois é apenas um vendo Sarah distraída, ela fica preocupada e pergunta o que aconteceu. Sarah compartilha sua vida nas férias, onde é viúvo cuja esposa foi morta. Kate acha que é uma história de desgosto e vingança, então ela pergunta se o assassino foi encontrado, mas Sarah diz que não. Vendo sua expressão, Kate percebe que o outro mundo parece real para Sarah. Ela admite isso, especialmente porque sua esposa no sonho também era Kate. Isso incomoda Kate, pensando que sua esposa imaginou sendo assassinada nessas férias. Sarah defende que não o controlou, embora observe que havia outras coisas na realidade que são semelhantes ao seu outro mundo. Como Colin também está lá e ambos os mundos têm o dispositivo de realidade virtual. Horrorizada, Kate a lembra que há apenas um mundo, mas para Sarah, existem dois. Ela se lembra de tudo o que acontece nos dois mundos, mas tudo neste é nebuloso e confuso quando ela está no George. Kate insiste que isso é realidade, mas Sarah observa que sua vida é como uma fantasia de ficção científica com um carro voador e uma esposa gostosa. Ela se pergunta se merece uma vida tão perfeita e isso faz Kate lembrar como Sarah questionou se ela merecia como esposa. Ela pensou que estava brincando na época, mas agora Kate acha que era o subconsciente de Sarah falando. Ela observa que o programa do aparelho desenha um cenário baseado nos desejos e sonhos ocultos do usuário para criar uma nova vida. Kate imagina que Sarah está atormentada pela culpa pelo massacre, então ela criou um mundo onde sua esposa está morta e ela é torturada pela culpa. Ela sugere ir ao hospital para retirar todas as lembranças do programa, mas Sarah acha que não é uma boa ideia. Ainda assim, Kate insiste e pede que sua esposa confie nela, então ela concorda, enquanto Kate dorme. No entanto, Sarah reconsidera sua vida. Ela olha para Kate e para o mundo além de sua janela, ainda se perguntando se isso é real ou simplesmente a fantasia de George. Para ajudá-la a decidir, Sarah usa o aparelho novamente e retorna ao outro mundo. Lá, George vagueia para fora e vê o restaurante onde Sarah e Mario costumam comer. Ele entra e o garçom o cumprimenta como se fosse um cliente regular. Chris também chega e diz a ele que os federais não têm provas suficientes para apresentar queixa contra ele, mas Colin deixou o país. Durante isso, George percebe a comida, o garçom pegando e o homem bebendo chá, semelhante à última vez que Sarah estava comendo naquele restaurante. Ele pega uma batata frita e nota que não é um dedo, o que confunde Chris. À medida que as memórias de Sarah voltam lentamente, George percebe algo e sai. Em casa, George vê Paulo esperando por ele, embora já tenha previsto que ela estaria lá. Ela explica que Chris ligou para ela, dizendo que está preocupado com ele. George diz a ela para não se preocupar mais e afirma que venderá sua empresa para qualquer pessoa interessada. Paula acha que ele é louco, mas não se importa, pois decidiu que este não é o mundo real. Quando ele verifica seu fone de ouvido, no entanto, ele vê que ele sumiu. George questiona Paula sobre isso, mas ela o lembra que ele não deve mais usá-lo. Ela o aconselha a falar, mas George ressalta que ela não é sua terapeuta. Ainda assim, Paula insiste que ela é amiga dele, mas tudo em que ele está focando é encontrar o fone de ouvido. George explica que o headset VR é a maneira mais fácil de retornar à realidade, mas Paula insiste que o mundo deles é real. George se recusa a discutir mais já que Paula é apenas uma fantasia. Ele exige seu fone de ouvido, mas Paula questiona esse mundo real onde Kate ainda está viva. Enfurecido, George grita com ela para lhe dar o fone de ouvido. Em lágrimas, Paula tira o fone de ouvido da bolsa, mas avisa George que seu córtex cerebral será danificado e ele pode nunca mais acordar. George não se importa quando finalmente percebe o quão boa é sua vida como Sarah. Ao ouvir isso, Paula comenta que sua vida lá é um pouco perfeita demais, mas George observa que ele argumentou a mesma coisa com a verdadeira Kate. Paula ressalta que se esse é o mundo real dele, então ele não deveria precisar do fone de ouvido para voltar lá. Ele argumenta que há algo errado com a simulação, já que o produto era novo. Apesar disso, ele não se importa. Desde que retorne ao seu mundo real Paula insiste que ele está fugindo do mundo real, então ela o faz ouvir antes que ele nunca mais retorne à sua vida real segurando sua mão. Paula o lembra de sua história. George teve um caso com Paula antes de sua esposa desaparecer. Eles deveriam acabar com isso, mas Colin pegou Kate como queria o software que George fez para a NSA. O software permitiria que Colin invadisse a comunidade de inteligência dos Estados Unidos e obtivesse os códigos de lançamento nuclear. George ofereceu bilhões para salvar Kate, mas Colin não queria dinheiro e a matou. Após a morte de Kate, George fez o fone de ouvido para fugir da dor de perder a esposa. Confuso, George se recusa a acreditar que o mundo em que está é real, mas Paula pergunta qual deles soa mais como uma fantasia. O mundo em que ele está de luto pela esposa assassinada ou aquele em que ela está viva. Chorando, George luta para decidir qual vida é real, então Paula o deixa escolher, mas o lembra que se ele usar o fone de ouvido, ele pode entrar em coma permanente. Pelo lado positivo, ele estará em seu paraíso de ficção científica com Kate. No entanto, ele ainda pode optar por ficar com Paula e enfrentar todos os problemas de um. Comparando sua vida como George e a vida dela como Sarah, ele decide que nunca mereceu o último. Paula concorda que eles não mereciam uma vida tão perfeita. Em vez disso, este é o mundo em que eles devem viver como punição por seus pecados. Com isso, ele destrói o fone de ouvido, optando por viver a vida dolorosa como George. Em um holograma projetando o sonho de Sarah, Kate vê George fazer sua escolha. Recusando-se a acreditar nisso, ela tenta acordar sua esposa, mas Sarah continua catatônica. O médico declara que o caminho neuronal de Sarah foi interrompido, então eles não podem mais acordá-la ao lado de Kate. Mário questiona por que Sarah escolheria essa vida. Enquanto assistem ao sonho de Sarah, onde George chora nos braços de Paula, Kate percebe que sua esposa queria ser punida por seus pecados, tantos reais quanto os que ela imaginou. Até ser feliz com ela era um pecado para Sarah. Mário discorda que a felicidade é um pecado, mas Kate sabe que Sarah pensava o contrário. Com isso, Kate dá um beijo e despedida em sua esposa. Tchau, tchau.